Bem-vindos ao pedacinho do céu. Imagine a sua casa como um reflexo do Éden, um lugar de paz e harmonia. A ordem e a limpeza são mais que tarefas domésticas, são expressões de amor e cuidado mútuo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40, ele nos diz Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Uma casa bagunçada traz consequências ruins. Desordem e sujeira em casa pode criar um ambiente caótico e estressante. Enquanto manter um ambiente limpo e arrumado, contribui para a paz e harmonia na vida diária. Em uma casa bagunçada encontramos estresse, ansiedade. A desordem visual pode aumentar o estresse. Perda de tempo. Procurar objetos em uma casa bagunçada consome um tempo valioso. Risco para a saúde. Uma casa suja pode ser um terreno fértil para germes e bactérias. Por outro lado, uma casa arrumada e limpa é reflexo de um espírito organizado e de uma família unida. É um espaço onde a tranquilidade e o amor florescem. Você sabia que os anjos vão embora entristecidos porque não estão autorizados a abençoar a confusão, a desordem e a desorganização. Hoje vou compartilhar com vocês algumas orientações para cultivar a ordem e a limpeza. Primeiro, atribua tarefas diárias e semanais a cada membro da família. Desta forma, você não se sobrecarregará. Cada coisa deve estar no seu lugar. Quando escolhemos um local específico para as coisas, será mais fácil encontrar o que é preciso. Terceiro, utilize etiquetas e caixas para organizar melhor os espaços. Quarto, planeje dias de limpeza profunda em família, onde todos participem. Você que me escuta, tenha em mente que o ambiente limpo e organizado nos permite focar melhor as coisas de Deus e cultivar um relacionamento mais íntimo com Ele, porque a ordem e a limpeza são leis do céu. Tenha sempre em mente que o amor, a ordem, a pontualidade e o trabalho são essenciais na formação do caráter. Oremos. Senhor, ajuda-nos a manter nosso lar como um refúgio de paz e amor, que cada canto reflita sua ordem e pureza. Dá-nos forças e união para juntos cuidarmos da nossa casa. No bendito nome de Jesus. Amém. Compartilhe este episódio e juntos vamos fazer de cada lar um pedacinho do céu. Amém. Amém.